Qual é a dinâmica, basicamente, do nosso estudo, sem querer minimizar que só essa apresentação, o Arthur sabe, né? Quando ele vai falar o que é o MEP, o que é o estudo do miudinho, isso pode dar um seminário. Mas, de maneira bem rápida, e também essas explicações, para quem tem alguma dúvida, existe um site, que é o site do MEP Brasil, é só dar uma gulgada, que vocês vão chegar lá, onde vocês têm, inclusive, o resumo da metodologia dessa forma de estudar, de buscar a essência, conteúdo espiritual, no Evangelho do Cristo. Esse estudo não tem nenhuma pretensão de trazer uma novidade do ponto de vista de conteúdo, tá, pessoal? Não é um novo Evangelho, não é nada de outro mundo. Nós apenas nos utilizamos de instrumentos, e o principal instrumento, a principal chave, e a gente usa muito essa palavra chave, é porque foi essa palavra que Kardec utilizou na introdução, do Evangelho segundo o Espiritismo, logo quando ele vai explicar o porquê dele ter separado aqueles conteúdos, e não tratado de forma, assim, detalhada, pormenorizada, cada parte dos Evangelhos, né, do Novo Testamento. Ele separou aquilo que, naquele primeiro momento, ele considera o quê? De conteúdo moral, os valores morais universais, que nós também entendemos como Kardec, que são questionáveis, estão presentes em todas as culturas, em todas as religiões de fundo essencial positivo. Mas também, ao longo da codificação, ao longo do trabalho de Kardec, ele vai mostrar não só no Evangelho, como também na Gênesis, em outros livros, que muitas das passagens do Evangelho, elas se encontram, às vezes, muito complicadas para que a gente possa decodificar, por falta da chave. Que chave é essa? Quando ele se refere ao Espiritismo, não só ao conteúdo espírita, mas uma característica do Espiritismo, que é uma aproximação da escrita, não apenas com a intelectualidade, mas também com a maturidade do senso moral, extraindo da letra o Espírito. Porque toda interpretação literal, ela pode ser, em vários níveis, perniciosa, nociva, ou nos afastar dessa apreensão. Então, o NEP busca um aprofundamento. Quando a gente fala pesquisa, nós estamos falando do ato de alguém que vai pesquisar como um aluno, não do pesquisador aprofundado, que também não há problema de existir isso no meio espírita. Então, às vezes, a gente precisa de um dicionário, a gente precisa entender um pouquinho da história, daquela cultura da qual Jesus se utilizou, que era particular, era restrita, mas o conteúdo universal, atemporal, porque ele expressava e representava a lei divina. Mas se utilizava daquilo que aquele cenário lhe permitia. Então, ele o utilizou da língua do seu tempo, ele usou o aramaico. Mas o Cristo, como a doutrina espírita sabe, ele não só apenas sabia as línguas da época, como sabia a língua dos anjos e dos homens, e muito mais. E dentro dessa configuração linguística, cultural, a gente precisa, é um dos métodos, é quando a gente chega de um texto novo, para que a gente se aproxime, será que essas palavras tinham o mesmo valor na tradução para os dias de hoje, que tinham na época? Porque algumas são estranhas para a gente. Então, a gente faz a aproximação do texto, algumas expressões, algumas questões que estão se referindo a hábitos culturais na época, para que a gente possa entender como é que eles viam e conseguir trazer esse texto para a nossa atualidade sem tanto desvirtuamento. Então, o NEP é uma ferramenta, e muitas vezes, para entender o que Jesus falava, nós precisamos também ir à primeira revelação. porque, como o próprio Kardec colocou no capítulo de Não Vim Destruir a Lei, lá do Evangelho, a primeira revelação não caducou, senão ela não é uma revelação divina. Então, muita coisa que Jesus confirma quando ele mesmo fala que ele não veio destruir a lei, para que a gente possa entender a amplitude das palavras dele, a gente vai lá no Velho Testamento, mas com a ajuda de quê? Das próprias obras da doutrina espírita, às vezes com algum dicionário bíblico, com algum atlas, um pouquinho de história, mas o nosso principal ferramentário é a doutrina espírita, está certo? Então, feito essa consideração, me perdoem se eu não posso aprofundar, porque senão o nosso convidado não fala. Então, o Arthur está rindo, mas ele sabe que é difícil, né? Olha o Armando chegando aí, mas é Denise Reis. Então, é isso, gente. E dentro desse contexto, o NEPFEDEF tem estudado, já pela segunda temporada, né, pessoal, as cartas de Paulo. E dentro das cartas de Paulo, nós chegamos numa carta que arrepia muita gente. Assim como tem gente que não quer nem abrir o livro Apocalipse, né? Porque realmente é difícil, tem muita simbologia, e se a gente não for amparado, por isso que a gente pede ajuda aos bons espíritos, não só rezando, mas nos livros também, né? Para nos auxiliar. Então, a carta aos hebreus é uma carta que, numa primeira leitura, e a gente sempre orienta as pessoas que leiam sem medo. É o primeiro passo, ler a carta. Então, nós estamos lendo, viu, Arthur? E a gente já tem feito alguns estudos dentro desse contexto e tudo mais, mas agora é hora de você ficar muito à vontade para que você aborde aquilo que você acha mais interessante, com o que você preparou, com a sua intuição, com o seu conhecimento, para que os nossos amigos saibam, mesmo que não seja um estudo metódico do miudinho agora para você fazer, né? Mas que a gente faça o colar de pérolas, como a gente usa muito aqui, que é arralizar esse termo, é um termo judaico, mas eu me lembro muito das minhas aulas de interpretação de texto. São ferramentas que fazem parte de uma arqueologia de texto, que às vezes a gente vê acadêmicos usando, comparando, né? Só que a gente não fica preso ao ferramentário, tá, gente? A gente está com vistas, é, o que a gente faz desse conteúdo? Então, a gente caminha para depois fazer as nossas reflexões, no sentido de aproveitar esse material, que são palavras de vida eterna, tá certo? Então, Arthur, a gente vem conversando, já tivemos outros convidados falando um pouquinho, e eu queria passar a palavra agora para que os nossos amigos que nos assistem agora, aqueles que vão estar assistindo agora, já gravado, né? Então, estamos disponibilizando agora esse material depois, pudessem entender um pouquinho do que que tem de Jesus nessa carta aos hebreus, que parece que ele só está falando para judeu, né? Será que nós continuamos com essas barreiras? Ou quem não é judeu também pode aprender o que Paulo está dizendo para os seus amigos de raça, nos dias de hoje, talvez ele falasse etnia, ou da mesma religião? Arthur, você fica à vontade, disponha, o pessoal que quiser participar, pode usar o chat, e o Arthur está com a batuta na mão, ele pode abrir para comentário na hora que ele quiser, vamos tratar disso dessa forma. Por organização, eu vou ficar acompanhando também o chat. Arthur, palavra contigo, meu irmãozinho. Bom, meus amigos, então, primeiramente, uma boa tarde, noite, para todos, que Jesus possa nos inspirar, que esses momentos que viveremos juntos possam ser proveitosos, que o nosso coração esteja aberto, que a gente possa acolher a inspiração do alto, e, sobretudo, vivenciar isso que é a própria alma do cristianismo, que a gente vê lá nos relatos de Paulo Estevam, de Ave Cristo, que é esse reunir-se em torno da palavra do evangelho, das lições do Cristo, e dos seus colaboradores diretos, beber, né, dessa água viva, e partilhar esse pão da vida, que é o evangelho, para cada um de nós. Então, é nesse intuito que aqui estamos, agradecendo ao amigo Maurício, Maurício, pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, e é realmente uma alegria a gente ter essas possibilidades de, à distância, fisicamente, estarmos juntos, em espírito, e pelo coração. Certamente, Paulo, se estivesse em nosso tempo, ou se vivesse em nosso tempo, ou se tivesse, àquele tempo, esses recursos, estaria usando fartamente dessas possibilidades para a sementeira, para a troca, para o compartilhamento, como fez quando escreveu as cartas. Eram os poderes do espírito à época, lembrando que foi isso que Jesus lhe orientou, quando ele sentiu o peso da tarefa, sentiu que não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, dadas as impossibilidades físicas e materiais, ele, então, em Corinto, chora, sente o peso da tarefa, e roga ao mestre auxílio, pede inspiração, e é então que Jesus lhe aparece e diz, usa os poderes do espírito, no primeiro momento, ele não entende muito bem o que Jesus queria dizer, mas então, Jesus explica e orienta, fala, escreva as comunidades, porque os de boa vontade saberão entender o seu esforço. Então, aquele tempo eram as possibilidades que ele tinha, mas hoje nós, enriquecidos aí por tantos recursos, a gente vê como que as possibilidades se aumentam, e também a nossa responsabilidade, né, em veicular esse conteúdo, em estarmos partilhando isso, dentro daquilo que nos é possível, e fazendo sempre o nosso melhor. Então, mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para conversar sobre essa carta, carta aos hebreus, epístola aos hebreus, eu vou trazer aqui algumas ideias, alguns conceitos gerais, fazer um apanhado geral da carta, o nosso intuito principal é chegar, digamos assim, nas fontes, ou pelo menos em algumas das fontes em que o autor da carta foi beber, né, para a gente tentar identificar algumas dessas fontes, ver aí o veio que corre nessa carta, ou nessas palavras, de onde vem essa inspiração, enfim. A gente vai fazer um apanhado geral, mas eu vou acompanhando aqui também o chat, e aí eu já vou interagindo, quando for surgindo uma ou outra dúvida, a gente já vai no meio mesmo da exposição, trazendo, respondendo, e depois a gente vai para uma parte mais interativa mesmo, para a gente dialogar um pouco mais a respeito dessa carta, que é uma carta, assim, digamos, vou dizer polêmica, mas é uma carta que ela é misteriosa, porque, primeiro, das chamadas cartas paulinas, né, ou dos livros paulinos que nós temos no Novo Testamento, ela é aquela cuja origem é a menos confirmada, digamos assim, né, em termos gerais, assim, os estudiosos do texto bíblico, né, das escrituras, de um modo geral, em sua maioria, não considerarão a carta aos hebreus como uma carta de autoria do apóstolo Paulo, isso, né, no âmbito da academia, no âmbito do estudo mais tradicional, e, no entanto, nós nos deparamos com Emmanuel, no livro Paulo Estevam, nos dizendo que, de fato, se trata de uma carta do apóstolo Paulo. Então, a gente vai pensar aí nessas singularidades da carta e como que Emmanuel, com os detalhes que nos traz, com as informações, especialmente, né, no livro Paulo Estevam, ele vem justamente preenchendo certas lacunas, ele vem explicando certos detalhes pra gente alcançar hebreus como essa carta, de fato, oriunda do coração do apóstolo Paulo, pra gente alcançar a finalidade, o objetivo com que ele escreveu a carta aos hebreus e o porquê, até mesmo, dos estudiosos não considerarem ela uma carta de Paulo. A gente vai ver que um dos principais motivos é justamente pela diferença de estilo, o estilo em que a carta é escrita, enfim, o teor e outros detalhes estruturais mesmo da carta, ela não está aí muito próxima das cartas mais propriamente atribuídas a Paulo pela, isso estamos falando, pelos estudiosos, de um modo em geral. Lembrando que os estudiosos vão considerar as sete cartas como aquelas não contestadas, outras mais ou menos contestadas, e hebreus é aquela assim que poucos realmente vão defendê-la como uma carta paulina. Mas a gente vai identificando os porquês, é interessante ver como Emmanuel vai deixando as pistas pra nós, pra gente poder montar esse quebra-cabeça. então assim, algumas informações gerais sobre a carta. Primeiro, que ela não é propriamente uma carta, como as outras. Ela é antes um sermão, ela é antes uma espécie de tratado. Alguns vão dizer que ela começa como um tratado, se desenvolve como um sermão e termina como uma carta. Porque só ao final a gente vai ter referências mais pessoais, referências mais contextuais. Por exemplo, no último capítulo, que é o capítulo de conclusão, o capítulo 13, aliás, vale frisar, embora seja uma carta extensa, por isso que ela aparece ao final do corpo paulino no Novo Testamento. Geralmente, as cartas de Paulo são organizadas por tamanho, as cartas maiores vêm primeiro, por isso, romanos, um corintios, dois corintios, e, claro, as cartas que são sequenciais, um corintios, dois corintios, vêm agrupadas, é um teçalonicenses, dois teçalonicenses também, e as cartas dirigidas a comunidades também vêm antes das cartas dirigidas a indivíduos, por exemplo, as chamadas pastorais, Tito, Timóteo, Filemo, enfim. Então, assim, é organizado o corpo paulino, né, no Novo Testamento, e hebreus vêm ao final, embora seja uma carta grande, justamente por conta dessa consideração sobre a sua origem, que não é propriamente pelos estudiosos considerada uma carta paulina. Mas, enfim, no capítulo 13 da carta, uma carta extensa, portanto, a gente vê, é uma carta densa, é uma carta com um dos melhores gregos do Novo Testamento, com uma das melhores estruturas ali, organização de ideias, é uma carta, assim, realmente se percebe que ela é um sermão, é como se fosse um sermão preparado para ser lido, né, para ser expresso, só que foi colocado ali em inscrito, né. Então, realmente, há um trabalho ali de construção, de oratória e de apresentação das ideias. No capítulo 13, que é o das conclusões, é que ele distorce um pouquinho do restante de toda a carta, em que ele traz ali mais elementos contextuais, inclusive ele mesmo diz, lá no versículo 22, se eu não me engano, desse, isso, no versículo 22, desse capítulo 13, que se trata de uma exortação, portanto, não propriamente uma carta apenas, e aí, nesse capítulo 13, também, que o autor, que não se identifica em nenhum momento na carta, mas a gente sabe que é um homem, porque tem uma hora que ele usa o verbo grego no masculino, então dá para saber que é um homem que está escrevendo a carta, nesse momento, no capítulo 13, ele identifica que conhece pessoalmente Timóteo, que muito provavelmente é o Timóteo das outras cartas, que aparece nas outras cartas, que é o Timóteo, que a gente conhece do Paulo Estevam, que é o filho espiritual de Paulo, que ele conhece com três anos ainda ali, juntamente com Lloyd, Eunice, a mãe e a avó, na primeira viagem que ele faz, aquele que veio a ser depois um dos seus grandes colaboradores, então nós já temos aí uma pistazinha, que a gente vai vendo, reforçando com Paulo Estevam, de que de fato é Paulo, é alguém que conhece Timóteo pessoalmente, ele fala, nesse versículo, nesse capítulo 13 também, ele diz assim, que os da Itália vos saúdam, dando a entender, portanto, que a carta foi escrita na Itália, e aí, como Emmanuel vai nos mostrar, é uma carta que foi escrita em Roma, no período em que Paulo está preso em casa, uma prisão domiciliar, ele, por conta do título que possuía de cidadão romano, ele é preso e tal, mas aí ele consegue, eles conseguem lá, que ele fique preso domiciliarmente, enquanto tem o andamento do seu processo, e aí ele tem até uma liberdade até abrangente ali, enquanto está preso, ele pode receber pessoas, conversa com pessoas, se torna amigo dos guardas, prega o evangelho para os guardas, enfim, é um momento de bastante produção ali, ele fica ativo, mesmo preso, então, ele escreve essa carta de Roma, e aí a gente vê essa pistazinha lá no versículo 24, os da Itália vos saúdam, então, é alguém que está escrevendo da Itália, então, são algumas pistazinhas que a gente vai tendo, como eu falei, o grego da carta é um grego excelente, então, vê-se que é alguém que domina o grego, que está familiarizado com a literatura, com o estilo helenístico, então, a gente já vai conhecendo esse autor, e aí o Paulo Estevam vai encaixando perfeitamente, porque nós sabemos, está lá no capítulo 4, da primeira parte, quando Emmanuel vai apresentar Saulo para nós, falava preferencialmente o grego, né, o qual havia aprendido com os mestres bem amados, trabalhados nas escolas de Atenas e Alexandria, a gente precisa lembrar isso, o grego era a língua comum, era a língua franca do Mediterrâneo de então, e foi assim, esse fator foi imprescindível para o trabalho de Paulo. A gente vê, de fato, uma preparação da espiritualidade superior, né, sobre a coordenação do Cristo, antecedendo a vinda da Boa Nova, de modo a criar elementos para que a Boa Nova pudesse fluir, pudesse se difundir mais profundamente, e um desses elementos primordiais foi justamente essa unidade linguística em torno do Mediterrâneo. Então, praticamente todos aqueles povos ali do entorno do Mediterrâneo conheciam o grego koiné, que é o grego mais popular, era praticamente o inglês da época, então, era uma língua que realmente era conhecida em todas aquelas partes. Por isso, Paulo pôde viajar tanto e dialogar com aquelas pessoas, porque ele usava preferencialmente o grego, né, embora ele conhecesse o hebraico, porque era hebreu, né, filho de hebreus, da tribo de Benjamim, foi educado por Gamaliel, seus pais também falavam, né, o hebreu, o oramaico, provavelmente, deveria conhecer também, mas ele falava preferencialmente o grego. Então, essa é uma informação importante. E por que o grego nessa época estava assim tão difundido? Por causa, né, três séculos antes, nós temos o trabalho ali de Alexandre o Grande, né, da Macedônia, que no seu processo de conquista, de expansão do império, buscou criar essa unidade, né, porque é interessante, esses dias mesmo eu fazia um, assistia algumas exposições sobre o Novo Testamento, de um professor de Yale, e ele falando que não fosse aquilo que aconteceu dois, três séculos antes, com aquela unidade que foi dada ali a toda aquela região pelo Império Macedônico, né, por Alexandre o Grande, dificilmente a Boa Nova teria ganhado a dimensão que ganhou, o cristianismo, dificilmente teria se difundido como se difundiu. Realmente, a história materialista não vai enxergar essas nuances, mas Emmanuel, no caminho da luz, vai nos mostrar que, para além da história construída pelos homens encarnados, pelas criaturas encarnadas, há, digamos, as fontes superiores, né, os ascendentes espirituais que conduzem a história também do ponto de vista espiritual. Então, mesmo com todos os equívocos, né, das conquistas, da violência, da agressividade, disso, o alto tira também algum ganho com essa unidade. E aí, esse professor, inclusive, falava que não era muito comum nos impérios da antiguidade esse esforço por se criar uma unidade no império. Geralmente, ia se conquistando, conquistando, mas não tinha qualquer interesse de criar uma unidade linguística, né, de divulgar uma cultura, assim, mais homogênea, não tinha isso. O primeiro grande conquistador que vai ter esse movimento é justamente Alexandre o Grande. Ele tinha essa ideia de helenizar o mundo. É daí que nasce, né, é aí que nasce o helenismo. Ele queria divulgar a cultura helênica, né, a Grécia, para o mundo, a língua grega, e nesse movimento dele, que sabe-se lá, né, por que que ele queria, mas a gente, no fundo, entende do alto, existia também uma planificação para que existisse essa unidade, ele acabou criando esse terreno que favoreceu muito a divulgação. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, ele escreve num grego de muita qualidade, conhece bem a literatura helênica, o que condiz muito com o que Emmanuel nos diz lá no Paulo Estevam. Ele usa preferencialmente a Septuaginta nas citações. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento, né, o da Bíblia Hebraica para o grego. Uma tradução que foi feita por 70 sábios, rabinos, ali de Alexandria, justamente como o grego já era uma língua importante em toda aquela região, no entorno do Mediterrâneo, eles traduzem o Antigo Testamento do Hebreu, da língua hebraica, traduzem ele para o grego. E essa versão, então, foi chamada de versão dos 70, ou Septuaginta, que era a versão muito utilizada aos tempos do Cristo já. Então, pelas citações, dá para se perceber, porque há muitas citações, há muitas recorrências ao Antigo Testamento, dá para se perceber que é um autor que, primeiro, conhece profundamente o Antigo Testamento, é um autor que tem uma profunda experiência com o Antigo Testamento, com a Bíblia Hebraica, o que, mais uma vez, a gente vai vendo que todas essas pistas vão nos apontando para Paulo. Fala bem o grego, conhece a literatura helena, conhece profundamente o Antigo Testamento, usava a Septuaginta, enfim, tudo isso está nos apontando para Paulo. E, com relação à datação da carta, como não há menção, e esse é um dos principais meios de datação, por exemplo, dos documentos, dos textos, daquele início ali do primeiro século, segundo, do primeiro século, principalmente, né, como é que os estudiosos analisam? Um evento muito marcante, especialmente para aquele povo, foi a destruição de Jerusalém no ano 70, a destruição do templo e tal. Como não há na carta uma menção à destruição do templo, pelo contrário, parece que o templo está ainda muito nativa, então, os estudiosos vão datar esse documento, essa carta, anterior ao ano 70, por volta ali do ano 65, vão dizer alguns, entre 60 e 70, enfim, que é justamente o período em que nós vamos encontrar Paulo preso em Roma, né, vamos encontrar Paulo ali, por volta do início ali dos anos 60, Paulo vai para Roma, aí ele fica um tempo, depois ele vai para Espanha, volta para Roma, mas, é mais ou menos nesse período que nós vamos encontrar o problema. Então, assim, por essas pistas, considerando que não fosse um autor conhecido, e aí, com relação aos autores, ao longo do século, nós tivemos várias, várias opiniões, alguns dizem, alguns vieram dizer que foi Lucas que escreveu, outros vão dizer que foi a Práfras, outros vão dizer que foi Apolo, né, Martinho Lutero, por exemplo, diria que foi Apolo, aquele que aparece numa das cartas de Paulo, outros diriam que foi Timóteo, outros diriam que foi Clemente de Roma, enfim, Clemente de Alexandria, inclusive, diria, alguns defendiam naquele tempo, segundo século, terceiro século, que era, de fato, uma carta de Paulo, Orígenes, que é um dos grandes, chamados pais da igreja, né, foi uma personalidade muito importante, ele oscila, a hora ele acha que é, a hora que não, aí chega um momento que ele diz, olha, Deus sabe quem escreveu a carta aos hebreus, na hora que ele fala isso, mas, enfim, autores foram propostos ao longo dos séculos, os mais diversos e possíveis autores, mas, pelas pistas que nós temos, em consonância aqui com Paulo Estevam, a gente vai percebendo que realmente faz muito sentido que tenha sido o apóstolo Paulo e a gente vai entender por que, então, da diferença dessa carta para com as outras do apóstolo Paulo, o por que os estudiosos foram levados a essa dúvida aí, né, quando comparando, por exemplo, com Romanos, com Coríntios, dois Coríntios, o por que dessa diferença. Mas, para entender isso, a gente precisa entender o por que nasce essa carta, onde a gente já sabe, é nesse período que ele está preso ali, né, então, ele, em determinado momento, ao terceiro dia que ele é, isso está narrado na segunda parte do livro Paulo Estevam, no capítulo nove, né, no terceiro dia em que ele está, em que ele vai para a prisão domiciliar, ele volta-se para Lucas, que o acompanhava ali nas atividades em Roma, ele volta-se para Lucas e fala para Lucas chamar os representantes, né, do judaísmo que moravam ali em Roma. Aliás, isso é importante que a gente frise, embora Paulo tenha sido conhecido como apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que foi para os outros povos, né, que foi buscar as outras culturas, levar o evangelho a esses outros povos, ele nunca desistiu de falar com os seus irmãos de etnia ou de raça, a depender do significado aí do termo, mas ele nunca deixou de buscá-los também. Se a gente vai vendo a estrutura de atos dos apóstolos, geralmente, quando Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era a sinagoga. Daí, ele era expulso de lá, né, ele falava do evangelho, o Messias, aí ele era expulso, tomava ali umas pedradas, tomava ali umas chibatadas, umas varadas, aí depois, ele ia buscar os gentios ou a população propriamente da cidade. Então, esse foi um modus operandi que ele manteve praticamente ao longo de toda a vida, ele nunca deixou de buscar os hebreus, ele nunca deixou de falar aos hebreus, mas muitas vezes era onde ele menos encontrava a acolhida, né, por causa, assim, dos conceitos que ele trabalhava, que é os conceitos que ele vai buscar apresentar com calma, de maneira bem, bem esmerada, de maneira bem construída na carta aos hebreus, mas ele sempre os buscou e não foi diferente em Roma. Quando ele está preso, terceiro dia que ele está na prisão domiciliar, ele fala para Lucas chamar alguns dos principais representantes da comunidade ali de, dos judeus de Roma, para que ele pudesse conversar com eles, falar com eles a respeito da Boa Nova, sobre aquele novo profeta, que alguns chamavam o Cristo, esse novo profeta, ele assim, alguns assim entendiam e tal, e ele chama, eles têm um diálogo, como disse, está narrado no capítulo nove da segunda parte do livro Paulo Estevam, e aí nesse primeiro diálogo, assim, ele fica ali um dia inteiro falando para eles, falando sobre o Cristo, falando sobre a missão do Cristo, como o Cristo encaixa-se na história, como que o Cristo, ele vem nessa, nessa, digamos assim, nessa corrente, né, que vinha lá do Antigo Testamento, dos profetas, Moisés, os profetas, como que o Cristo entra nessa mesma corrente, entra nesse mesmo projeto, né, nesse mesmo tronco de revelação, de desenvolvimento, desdobramento, né, do entendimento das leis divinas, enfim, o Paulo, ele, justamente pelo conhecimento profundo que ele tinha do Antigo Testamento, foi educado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, até hoje, reconhecido, né, pelos, pelos judeus, como um dos, dos grandes rabinos de todos os tempos, que era neto de Reléu, pra muitos considerado, aí, um dos maiores, se não o maior rabino de todos os tempos, então, Saulo teve uma formação muito rica, né, em relação ao Antigo Testamento, tinha uma capacidade de conjugar os textos, uma eloquência, uma oratória, um, uma, uma habilidade no trato desses textos fantástica, e justamente por isso, quando ele, de fato, entende quem é o Cristo e onde ele encaixa nessa história toda, não só na história daquele povo, mas na história do, do mundo como um todo, né, do planeta, do óbito, da evolução da humanidade, ele consegue encaixar isso, ele tem uma visão muito, muito original, ou, digamos assim, muito abrangente, e até mesmo muito, como poderia dizer assim, muito adiantada, né, muito adiante do seu tempo acerca de Jesus. E é sobre isso que ele vinha falando com eles ali, ficou o dia inteiro, né, explicando, tentando explicar as ideias, como o Cristo se relacionava com Moisés, sendo Cristo, aquele maior do que Moisés, que vinha dar continuidade a uma tarefa que havia sido iniciada com Moisés sob a ordenação dele próprio, ele vai deixar claro isso em mais de um momento, né, na carta aos Coríntios, por exemplo, lá no capítulo 10, Paulo chega a dizer uma coisa muito interessante, ele diz que o Cristo acompanhava o povo no deserto já, naquela jornada do Êxodo, ele diz assim, né, todos beberam da água de uma rocha espiritual e essa rocha era o Cristo, ele dá a entender então que já naquele tempo Moisés era tutelado, orientado pelo Cristo. Há algo que Emmanuel depois vai confirmar pra nós, no Consolador, dizendo que o Cristo orientava a atividade de todos os profetas de então, né, todos aqueles primeiros profetas, o Cristo estava ali já os orientando, então, Paulo vai fazer essa correlação, como é que fica a tarefa de Moisés diante agora do Cristo, enfim, mas aí ele não é muito bem recebido, né, nesse primeiro momento por aqueles que ali estavam, um dos representantes ali diz, olha, nós estamos aqui em poucos, quem sabe se a gente convidar mais amigos pra que a gente tenha aí mais perspectivas de análise do que você está nos apresentando e tal, e aí Paulo concordou, né, falou, não, tudo bem, a gente pode marcar um outro dia e aí eles marcam um outro dia em que estão ali mais representantes dos judeus no seu comodozinho bem simples da sua prisão domiciliar, estava apinhado de gente ali e aí ele de novo faz o esforço de apresentar, de falar do Cristo, do Evangelho, da Boa Nova, mas aí logo começa a descambar ali, né, começam as discussões estéreis, intermináveis, tem uma hora que as coisas quase que foram para as vias de fato, né, como muitas vezes aconteceu com o Saulo durante as pregações antes, muitas vezes ele acabava realmente sofrendo as consequências físicas da sua ousadia, da mensagem que ele transmitia, ele acabava sendo flagelado, acabava sendo agredido, enfim. E aí uma hora até o Lucas aproxima-se dele e fala, olha, dói-me ver o quanto esforço você faz para fazer esse compreendido. E aí o Saulo, já mais experiente, já mais paciente, não tão mais impulsivo como ele era mais no início da jornada, né, como foi logo após a conversão, aquela impulsividade já foi logo para a sinagoga de Damasco querendo levar a mensagem e sofreu ali o desprezo profundo, né, e diz o Emmanuel lá no Paulo Estevam que ele preferia sair dali escorraçado do que desprezado. Ele preferia ali, né, digamos assim, o embate ali caloroso das ideias do que simplesmente a frieza daqueles que voltavam a ser as costas das ideias. Isso naquele início ainda muito impetuoso. Depois ele vai se tornando mais paciente, vai compreendendo melhor as pessoas, enfim. E aí ele volta-se para Lucas e ele traz uma reflexão muito interessante. Ele diz assim, com o tempo, Lucas, eu aprendi a entender melhor as pessoas, a característica dos corações e percebi que existem dois tipos mais refratários ao Evangelho, que são dois arquétipos. O primeiro é aquele tipo de pessoas que eu vi em Atenas, né, que muito presumem sobre si mesmas que estão presas numa falsa superioridade, numa sabedoria do mundo, numa, num orgulho, numa vaidade pelos conhecimentos aqui do mundo e que por isso não se, não se consideram assim, habilitados ou não se colocam abertos, né, pra, pra acolher a mensagem da sabedoria divina que o Evangelho traz. Então, o orgulho, né, o orgulho da sabedoria humana, que muitas vezes é loucura para Deus, enquanto que muitas vezes a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E ele vai dizer isso, inclusive, na sua carta aos corintes, em que ele fala dessa sabedoria do orgulho, né, dessa falsa grandeza que muitas vezes se constrói, que é o tipo mais refratário ao Evangelho. E o segundo tipo mais refratário ao Evangelho, vai dizer Paulo, é aqueles que se prenderam no dogmatismo, que no caso ali, muitas vezes, eram seus irmãos, né, de crença, seus irmãos de etnia ali, que muitos deles haviam se prendido num tal dogmatismo que não estavam minimamente abertos ao debate sobre novas ideias ou a entender qual era o papel do Cristo em todo aquele movimento, em todo aquele processo. Então, eram os tipos mais refratários, que seguem sendo os tipos mais refratários, embora ele nomeie ali aqueles tipos, né, vinculados ao seu tempo, na verdade, esses tipos ainda existem no mundo de hoje, né, os atenienses no mundo de hoje são aqueles que se prendem muitas vezes ao materialismo, com grandes expressões de cultura no mundo, de inteligência, de intelecto no mundo, mas completamente fechados para esse conhecimento espiritual, esse conhecimento transcendente, e por outro lado, aqueles que se fecham num dogmatismo tão feroz, que muitas vezes se converte em fanatismo, que muitas vezes se converte em segregação, enfim, esses tipos ainda existem, né, os cenários mudaram, os rótulos mudaram, mas os tipos ainda existem, e cabe-nos aí ver se não estamos enquadrando num desses tipos, né, ou nessa nessa sabedoria ilusória e prepotente do mundo, ou nesse dogmatismo feroz, é importante, porque são os tipos mais refratários, é importante vermos se não estamos nesses tipos. Mas, enfim, aí na hora que ele estava praticamente desistindo, porque realmente o negócio estava só discussão, não ia pra frente e tal, ele falou, olha, ele chega e sobe lá numa espécie de púlpito improvisado, olha, eu fiz a minha parte, eu falei, eu divulguei, agora eu vou levar a mensagem para os outros mesmo e tal, e aí um senhorzinho, né, já bem de idade, sai ali do grupo daqueles que estavam ali, né, e volta-se pra ele e diz, olha, se eu pudesse te pedir uma coisa, eu pediria que você continuasse se esforçando, em explicar pra nós quem é esse, esse Cristo, quem é esse Jesus de Nazaré, porque certamente existirão alguns aqui dentre os nossos que estão bem intencionados, que, que desejariam realmente saber. E ele fala num tom tão, tão comovedor, assim, tão sincero, que Paulo se comove. Paulo, ele se sente tocado, talvez ele visse ali, né, naquela figura, naquele ancião, talvez ele visse ali um pouco do seu próprio mestre Gamaliel, que foi um desses, né, que se, se deixou aí embalar pelo evangelho e que realmente mudou as suas perspectivas, as suas convicções, uma vez que conheceu o Cristo, talvez ele tenha visto ali uma figura do seu próprio mestre, e ele se emociona, se comove, e diz que não, então que ele estaria disposto, sempre que quisessem procurar, ele estaria ali, e aí esse senhorzinho pergunta pra ele, mas você não poderia ensinar na sinagoga? E aí ele então responde, não, mas eu que eu tô preso, eu não posso sair daqui pra ir na sinagoga, mas, e aí que ele tem então a ideia de escrever essa carta destinada aos hebreus, destinada a esses seus compatriotas, a esses seus irmãos de cultura, de etnia, de crença, carta essa que visava justamente explicar em síntese, assim, né, um dos grandes objetivos da carta aos hebreus é qual a relação do Cristo com o Moisés, qual a relação do evangelho com a primeira revelação, onde que o Cristo entra nessa história toda e qual a grande missão, a grande tarefa do Cristo, em síntese, em linhas gerais, é isso que a carta aos hebreus vai tratar, né, então ele vai começar a escrever essa carta e aí a gente traz aqui o próprio relato do Emmanuel, né, que é muito interessante, diz assim Emmanuel lá, daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, então ali no crepúsculo em diante, né, aquele momento do silêncio ali em que a cidade parava, ele se colocava ali em contato, né, com as fontes superiores e se punha a escrever. os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção, profunda atenção, mais adiante, aqui inclusive, ele vai dizer que ele gastou dois meses pra escrever essa carta e aqui nós temos já uma pista importantíssima que nos ajuda a entender a diferença dessa carta para com as outras cartas de Paulo. Mas vamos seguir mais adiante, guardemos essa pista porque temos uma outra pista que é importante. Às vezes era visto a escrever com lágrimas. Então, essa é uma carta entre lágrimas. E aí a gente quer saber de onde vem essas lágrimas, né, qual a fonte dessas lágrimas, onde essas lágrimas foram beber. Então, era uma carta escrita entre lágrimas. como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Como todas as outras cartas, uma carta inspirada, uma carta em que ele sempre buscava a inspiração do Espírito Santo, que era a maneira que eles se utilizavam, né, naquela época pra descrever esse aporte espiritual que a gente vê em atos, após, eles falavam Espírito Santo, mas são os Espíritos, né? a espiritualidade, os Espíritos santificados, como nos diz Emmanuel, dentre eles, principalmente Estevão, né, que foi ali o que ficou mais junto dele. E aí, ele, em dois meses, entregava o trabalho a Aristarco, que era um amigo ali, pra fazer as cópias, e ele diz, esta é a epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Então, a gente já vai aqui entendendo, primeiro, onde essas lágrimas foram beber ali? Lá no fundo do coração, né? Em figuras ou em lembranças gravadas nesse coração de há muito e preciosamente guardadas. É daí que essas lágrimas vão nascer. e um outro detalhe interessante que ele disse, valendo-me dos próprios recursos, porque, ao contrário das outras cartas, como a gente vê no capítulo sete da segunda parte do Paulo Estevam, essa foi uma carta que Paulo ficou ali mais no cantinho, ele sozinho, ele quietinho, ele e ele mesmo em a inspiração do alto, né? e uma carta que demandou dele mais tempo e profunda atenção. Daí a gente já consegue entender uma carta muito mais bem estruturada, na maneira como ela é construída. Ali a gente vê Paulo usando de todos os seus recursos de doutor da lei, de rabino que era com toda a habilidade de construção das ideias, de expressão das ideias que ele trazia como expoente de prestígio que era entre os seus desde a mais terra juventude. Ele que era considerado um garoto prodígio, tanto na eloquência como nessa habilidade de construir as ideias. Ali a gente vai vendo Paulo, ou a gente vai ver na carta aos hebreus, Paulo usando o seu máximo de conhecimento da primeira revelação pra fazer o link, a vinculação dela com a segunda revelação, com o Cristo, com o Evangelho e ele usando o seu máximo de habilidade, de construção, de escrita, de trabalho das ideias. O que é diferente das outras cartas? Se a gente volta lá no capítulo sete, da segunda parte, claro que a gente vai ter cartas muito bem estruturadas também, mas não tão estruturadas como hebreus. Romanos, por exemplo, é uma carta que é pra muitos considerada a carta mais rica, mais densa de Paulo, aquela que foi, que principalmente foi utilizada, que mais foi utilizada pra construção da teologia a partir dos escritos de Paulo, enfim, é uma carta elaborada, um Coríntios tem ali uma carta elaborada também, mas a gente vê um, digamos assim, um estilo diferente, um estilo mais rápido de tratar das ideias, né, alguém que não tem muito tempo pra ficar ali meditando, raciocinando, refletindo, construindo com muito esmero, por quê? As outras cartas, Paulo escrevia elas em meio às labutas, um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de demanda, então, embora fossem inspiradas, contassem com esse auxílio do alto, eram cartas que ele não preocupava tanto com a forma, com essa estruturação, ele estava mais preocupado com o conteúdo, e, diz Emmanuel lá, eram cartas que muitas vezes não era ele quem escrevia, ele ditava e outros escreviam, a primeira carta, por exemplo, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, que é a primeira carta que ele escreve, diz nos Emmanuel, Silas e Timóteo auxiliam, ele chama eles ali pra auxiliar, então, muitas vezes, né, tem carta que ele até diz lá no final da carta, aqui, essa saudação eu escrevo de meu próprio punho, como a dizer assim, ó, todo o restante da carta não fui eu que escrevi, eu ditei, eu trouxe as ideias, mas teve alguém aqui que escreveu, alguém que elaborou, então, assim, né, ele sempre buscava, como a gente vê no capítulo sete da segunda parte, escrever em conjunto, em equipe, até porque ele filtrava com isso, né, possíveis interferências, porque, às vezes, num dia lá, um não estava tão inspirado, aí o outro vinha em apoio, enfim, ele buscava trabalhar em equipe, e eram cartas escritas, mas no contexto ainda de uma tarefa que demandava muito dele, muitas preocupações, muitas demandas, não era como ali, em Roma, em que ele estava preso, ele não tinha nem para onde ir, ele não tinha outra coisa a fazer, se não se dedicar àquele projeto, e ele demandou, aí, dois meses de escrita. Então, essas pistas são muito importantes, que Emmanuel nos traz, porque elas vão responder justamente as grandes interrogações, por que os estudiosos não vão considerar ela uma carta de pau? Geralmente, os motivos são estilo diferente, a maneira como é escrita, alguns conceitos que são trabalhados, mas quando a gente pega essas chaves que Emmanuel nos traz, e aqui que a gente vê o espiritismo como chave, como diz Kardec, chave, né, para acessar o evangelho em sentido mais profundo, quando a gente junta essas pecinhas, tudo se encadeia, todas as pistas que a gente já tinha. É um homem escrevendo ali nos ídolos do ano 60, que conhece profundamente o grego, a literatura helenística, a septuaginta e o Antigo Testamento. Todas essas características estão em pau, né? Tem ali um trabalho elaborado que demanda tempo, foi escrito com seus próprios recursos, seu próprio punho, enfim, tudo isso nos leva, de fato, então, a essa ideia de que realmente é o apóstolo para o Paulo quem escreve essa carta. Então, a gente vê aqui como que Emmanuel nos auxilia a entender o porquê dessa diferença e aí a gente vai para a carta em si, né? Agora a gente queria dar uma apanhada geral na carta em si para depois a gente participar já, para a gente fazer um pouquinho mais da parte mais interativa. Aproveitando aqui a ocasião, a Denise deixou aqui uma pergunta já, uma consideração, podemos considerar essa carta como o mais importante pelo seu conteúdo para hebreus e não hebreus? A carta que sintetiza toda a missão de Paulo na divulgação do cristianismo? Olha, você tocou num ponto muito interessante aqui, Denise, por quê? A gente vai ver que embora essa carta seja escrita para os hebreus, ela não se restringe naturalmente aos conteúdos, né? As ideias que vai trabalhar os hebreus, porque a gente vai ver essa universalização da ideia dos hebreus, que Estevam captou de maneira assim muito interessante, né? E a gente quer fazer inclusive essa amarração primordial. A gente falou aí das lágrimas, a gente quer fazer uma amarração de onde vem essas lágrimas, ou seja, de onde Paulo trouxe esses recursos para escrever essa carta. E um elemento que a gente acha que é muito importante ou alguns elementos, a gente vai ver Estevam e Gamaliel. A gente vai ver que ele, ideias que estão ali presentes na pregação de Estevam, a primeira que ele vê, depois no discurso de Estevam diante do Sinédio, são ideias muito próximas a ideias que a gente vai ver na carta aos hebreus. Que Estevam percebeu antes que Saulo, que Saulo só foi perceber depois. Quando? Diante do Cristo ressuscitado em Damasco, ele encontra a pecinha que estava faltando. Porque diante do Cristo em Damasco, e é interessante como o Mano descreve isso, ele diz assim, num átimo de segundo, Saulo reconsiderou tudo que ele havia visto e aprendido até então. É como se, assim, um efeito indominó, aquele empurrãozinho que o Cristo dá ali, digamos assim, fez ruir uma série de conceitos que ele tinha para que uma série de outros conceitos pudesse nascer em questão de segundos. É como se o Cristo fosse a engrenagem que estivesse faltando para todo um mecanismo girar, funcionar. Quando vem o Cristo ali e aparece para ele, ele vê, ele volta automaticamente, Estevam estava certo. É como se aquela peça encaixasse e ele fala, puxa, agora eu entendi o todo. Então, em questão de segundos, naquela visão que ele tem em Damasco, no deserto, ele reconsidera toda a visão que ele tinha do Antigo Testamento, toda a visão que ele tinha da missão de Moisés, de tudo, o Cristo vem encaixando-se como essa grande chave de entendimento. É um pouco disso que ele vai tratar na Carta aos Hebreus. Então, a gente propõe aí, como uma tese, como uma maneira que a gente enxerga a Carta aos Hebreus e o porquê dessas lágrimas, que essa carta remetia ao coração dele profundamente, aquela primeira pregação de Estevão, que ele ouviu na Casa do Caminho, remetia ao diálogo, ao último diálogo que ele teve com Gamaliel em Palmyra, ou ali nos arredores de Palmyra, pouco antes dele ir para o deserto, porque a gente vê que as ideias que ele ouve de Estevão e de Gamaliel são ideias muito presentes nesse texto da Carta aos Hebreus. E qual que é uma dessas ideias principais? A ideia de que a Carta aos Hebreus não se destina só aos hebreus, mas no fundo ali os hebreus ganham uma conotação mais universal, porque os hebreus ou a história do povo hebreu é uma figura, uma metáfora da história da humanidade terrestre inteira, que é o que Estevão diz diante do cinédrio, se imagina o escândalo que ele causou com isso, um dia compreendereis que para Deus, Israel é a humanidade inteira, né? que é o que ele já pensava naquele momento, ele, ele entendeu o êxodo é um símbolo do êxodo da humanidade em sentido espiritual, saindo do Egito no cativeiro das paixões e da ignorância em busca da terra da promissão, que é um estado de espírito em comunhão com Deus, que é a mesma coisa que depois Gamaliel vai falar para ele, Paulo, a terra da promissão é o evangelho do Cristo e aí é bonito que Gamaliel ressignifica toda a história do êxodo, ele diz assim na trajetória do povo, né? Sempre existiram aqueles que não quiseram entrar, não quiseram entrar na terra prometida, porque falavam que ia ter muitas dificuldades, tinha lá, né? Muitos problemas, tinha uns gigantes lá na terra, eles não queriam entrar, tudo isso é simbólico, nós estamos trabalhando aqui no aspecto simbólico, mas Josué e Caleb tiveram a coragem, entraram, viram até, voltaram e falavam para o povo, não, vamos entrar, vamos adiante, mas o povo não quis ir adiante e ficou andando em círculos por 40 anos no deserto. Gamaliel pega esse símbolo e fala assim, a terra da promissão é o evangelho. Existiram muitos que vão falar assim, não, é difícil demais, não dá para entrar, não dá para chegar nessa terra da promissão, mas tem os corajosos que vão à frente, que entram e voltam para falar. E aí, o Gamaliel fala assim, para ele, em Estevão, eu vi a figura do que está lá em Josué e Caleb, aquele que entrou e voltou para falar, vamos, minha gente, vamos adiante, vamos entrar na terra, mas que não foi compreendido. Então, ele diz, né, a terra prometida é o evangelho, adaptarmos o evangelho é descobrir esse novo país em nós mesmos, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, a gente vê que, embora seja escrita para os hebreus, pelos símbolos que vai trabalhar, né, por todas as referências ao Antigo Testamento e tudo mais, no fundo, ela tem essa conotação universal, porque a história daquele povo, a história do êxodo, enfim, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento é um símbolo da humanidade em busca de Deus, que recebe, então, no Cristo, as respostas tão esperadas. Emmanuel vai nos dizer a mesma coisa, questão duzentos e sessenta e dois do livro Consolador, quando pergunta pra ele sobre Israel e tal, e ele diz, em tudo, deveremos ver em Israel um símbolo da humanidade inteira sob a égide sacrossanta do Cristo. É algo que Estevam percebeu logo no início, quando teve contato com o evangelho e que Paulo, então, vai trabalhar na carta aos hebreus, né, essa universalidade. Então, ela é uma carta que, de fato, vai sintetizar essa relação do Cristo com Moisés, da primeira com a segunda revelação, vai falar quem é o Cristo, né, qual é o papel do Cristo, e aí a gente vai ver, ele tem uma visão do Cristo realmente muito abrangente, que vai encontrar paralelos muito interessantes com a doutrina espírita, com a doutrina espírita, e ele vai falar, ele vai trabalhar também a questão da renovação da nossa maneira de relacionarmos com Deus, a renovação do culto, a renovação da adoração, do templo, não mais entendido como um templo exterior, mas um templo interior, a renovação do sacrifício, né, não mais um sacrifício exterior de animais ou de ofertas exteriores, mas um sacrifício entendido agora no plano interior, no âmbito dos sentimentos, então ele vai tratar essencialmente disso, né, de uma nova maneira de entendermos a nossa relação com Deus, e como o Cristo passa a ser, para nós, esse referencial do que é adorar a Deus, do que é realmente comungar com Deus, do que é essa adoração que nos cabe buscar. Então, esses são os, em linhas gerais, o que que a carta vai tratar, né, vai tratar da figura de Jesus, com esse filho, vai tratar da figura do templo, da figura, da questão da adoração, e aí, é uma carta que vai tratar muito também de perseverança, né, de fé, de continuidade, assim, a gente vai, vai ver que ele vai trabalhar esse símbolo do êxodo, por exemplo, dessa ideia daqueles que não avançaram na jornada do êxodo, e que ficaram ali andando em círculos, esse é um dos temas centrais, ele vai dizer assim, gente, é preciso avançar, uma vez que o conhecimento é recebido, não dá para permanecer nos rudimentos, é preciso utilizar esse conhecimento, é preciso aplicar esse conhecimento, ele vai usar, inclusive, um símbolo, que é um símbolo que Estevão usa no seu discurso também, diante do sinédrio, né, dos meninos diante da revelação espiritual e daqueles que vão se tornando mais maduros diante da revelação espiritual. Paulo, em determinado momento na carta aos hebreus, vai dizer assim, olha, vocês ainda estão buscando leite, quando já poderiam ser mestres, quando já receberam tanto, não querem buscar o alimento sólido, ficam ainda, às vezes, num entendimento dessa relação com Deus, muito pautada na exterioridade, num apego a muitas questões exteriores, sem avançar para a busca das questões mais íntimas, mais profundas, mais transcendentes, então é preciso avançar, é uma carta que vai falar muito de perseverança, de continuidade, né, de esperança também, é preciso seguir adiante, é preciso continuar caminhando, é preciso superar os obstáculos e avançar em busca dessa terra da promissão, então ele recorre muito a esse símbolo do êxodo e do povo ali no êxodo que não avançou, convidando-os agora a avançar, a acolher esse conhecimento que chega para ir mais adiante. Enfim, em linhas gerais, é isso que ele vai tratar, né, muito dessa figura do Cristo. E aí a gente trata, ou a gente traz já, alguns paralelos com a doutrina espírita, né, e há um artigo até muito interessante, é, aqui o Pedro Paulo até comentou, né, uma visão transcendental espiritual do Cristo, exatamente, né, essa ideia, ele vai mostrar não só o Jesus de Nazaré, né, que viveu ali com eles por um pouco mais de trinta anos, ele vai falar desse ser que é muito mais abrangente do que os que os nossos olhos materiais puderam contemplar, desse ser que é o filho, né, que é aquele que que já alcançou essa herança divina e veio compartilhá-la conosco. Mas traçando alguns paralelos com o que ele vai trabalhar na Carta aos Hebreus, com a doutrina espírita, a gente recorda, inclusive, de um artigo muito interessante na Revista Espírita de dezembro de mil oitocentos e sessenta e três, do espírito François Nicolás Madeleine, que é um, Kardec coloca uma mensagem desse espírito e depois Kardec faz alguma, traz alguns complementos, né, o título é São Paulo, precursor do espiritismo, e é sensacional esse, esse artigo da Revista Espírita, por quê? O espírito lá, François Nicolás Madeleine, vai mostrar como que muitos conceitos que o espiritismo trabalha, já estavam lá trabalhados em princípio, em teoria, nas Cartas de Paulo. Por exemplo, a questão da centralidade da caridade, que tá lá em um Coríntios treze, a questão da mediunidade, que está lá em um Coríntios doze, um Coríntios quatorze, em que ele trata dos dons ou carismas, em que ele praticamente descreve uma reunião mediúnica, ah, quando o profeta falar, os outros fiquem calados, né, pra que haja edificação pra todos, olha, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, convidando a esse, essa disciplina da mediunidade, do profetismo, enfim, sensacional. E aí, Kardec depois ainda traz mais complementos, né, à mensagem do espírito, trazendo, por exemplo, um Coríntios quinze, quando Paulo trata da questão do corpo espiritual, já trata ali em princípio de perispírito, falando que existe diferença de irradiação dos perispíritos, uns são mais luminosos, outros menos luminosos, um é a luz do sol, outro é a luz das estrelas, outro é a luz do luar, enfim, ele faz uma gradação de expressão desse corpo espiritual, Kardec fala, não temos aqui, né, os primórdios aí do conceito de perispírito, já? Então, a gente vê, e quanto mais a gente estuda Paulo, a gente percebe o quanto, em termos de conceitos, ele conseguiu ir além, justamente porque recebia do alto, né, desse intercâmbio com os bons espíritos, especialmente Estevam, que é uma parada, ele já trabalhava esses conceitos que o espiritismo depois ia tornar assim tão claros, mas que já eram por ele trabalhados naquele tempo. Então, alguns paralelos que a gente pode fazer com o espiritismo, muitos deles estão aqui na Carta aos Hebreus. Por exemplo, a ideia do Cristo como guia e modelo, né, do Cristo como esse guia e modelo da humanidade, como esse que passa a ser o referencial, né, esse, esse, esse norte que nos foi dado pelo Criador pra nos conduzirmos. Isso tá muito claro na Carta aos Hebreus. O Cristo é aquele que vai adiante, é aquele que já penetrou o véu, é aquele que, que já conheceu os céus, ou seja, aquele que já alçou-se a outros planos, né, espirituais, de conhecimento, de expressão da vida, e que vem, então, pra ser esse que mostra-nos o caminho, que abre-nos os horizontes, que rasga-nos os véus. Então, essa ideia do Cristo como guia e modelo tá clara, assim, com outras palavras, clara na Carta aos Hebreus. Quando Paulo apresenta ele, e é somente nessa carta que ele trabalha esse conceito de sumo sacerdote, no fundo, ele quer, ele trabalha também essa ideia de que o espiritismo nos mostra de que o Cristo é esse intermediário entre a humanidade terrestre e Deus. Essa é a ideia do sumo sacerdócio do Cristo. Ele é esse que faz a intermediação entre a humanidade terrestre e Deus, ou seja, aquele que recebeu a incumbência do próprio criador de ser o condutor, o orientador, o intermediário, no sentido de daquele que planeja a evolução terrestre, daquele que orienta a evolução terrestre. Essa é a ideia do sumo sacerdócio que a gente vê. Ele traz ali, inclusive, a ideia na Carta aos Hebreus de que o Cristo criou o mundo, né? Por meio do qual o mundo foi criado, ele diz logo no versículo dois da carta. Então, aquilo que está lá em João também, o verbo criador, aquele que estava desde o princípio do mundo, participando da cocriação que a gente vai ver em Emmanuel, a gente vai ver em André Luiz. Então, esses conceitos já estão lá. O conceito de escala espírita, porque um conceito que ele vai trabalhar na Carta é de que o Cristo é superior aos anjos. Ele quer mostrar o seguinte, que na Terra, o Cristo é o Espírito mais adiantado que já veio ter conosco. Todos os outros estão, digamos assim, sob a sua tutela, ou todos os outros estão sob a sua orientação também. Então, ele já trabalha essa questão de escala espírita, que a gente vê no Livro dos Espíritos, questão 100 a 113, né? O próprio conceito de sumo sacerdote, a palavra sacerdote no grego, híreus, ela vem da mesma origem etimológica também de hierarquia, no sentido de que ele é o sumo sacerdote, no sentido de que ele, na hierarquia que a gente tem, né? Dos espíritos, da escala espírita, é aquele que está no sumo, é aquele que está lá na condição de espírito puro, que é o que Kardec vai trabalhar na Gênesis, por exemplo, capítulo 15, quando vai tratar da superioridade da natureza de Jesus, e tem dois, quando o Kardec tem aquele conceito magnífico, o Cristo como médium de Deus, é exatamente o que a gente está vendo também na carta aos hebreus, né? Outro aspecto que a gente vê em paralelo com o espiritismo, essa renovação do processo de adoração, o que é realmente a adoração mais importante, é a exterior ou é a interior? É a que ocorre no templo interno do sentimento ou é aquela exterior? É aquilo que a gente vê na lei de adoração, o livro dos espíritos. A adoração exterior pode ter a sua utilidade? Pode, os espíritos dizem, mas, essencialmente, a adoração verdadeira é a do coração, é esse templo interno que nos cabe buscar, onde de fato comungamos com Deus. Isso é um ponto que a carta aos hebreus vai querer trabalhar muito, é um novo regime de adoração que o Cristo vai nos propor, aquela da entrega, aquela do sentimento colocado a serviço, do bem comum, do amor que renuncia, do amor que serve, esse é o sacrifício maior que o Cristo nos ensina e é o caminho da verdadeira libertação. O Cristo, com esse sacrifício, passa a ser pra nós o caminho da libertação, porque nos ensina o caminho do amor que liberta, do amor que renuncia, e que portanto nos liberta. Então ele vai tratar dessa questão da adoração, que está no livro dos espíritos, da espiritualização do sacrifício, é interessante porque Kardec chega a usar exatamente esse termo, no capítulo dez, item oito do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, que o Cristo, o cristianismo, vinha espiritualizar o sacrifício, não mais agora os animais, mas o sacrifício da nossa animalidade interior, né? O sacrifício em nós, ou dentro de nós, daquilo que reflete a animalidade, o egoísmo, as paixões, é agora sacrifício interno. O templo que era exterior vem pra dentro. O sacrifício que era exterior vem pra dentro. Por isso, um tema que vai ser muito trabalhado na Carta aos Hebreus, que Estevam trabalha também, né? No seu, no seu, no seu discurso, como está lá em Atos sete, é que o templo material, o tabernáculo, lá do Êxodo e tudo mais, aquilo era uma imagem, né? Digamos assim, era um processo pedagógico do que realmente é a adoração que estamos em busca. Quando a gente ainda está mais na questão, ainda nos primórdios, né? Desse entendimento espiritual, a gente precisa das coisas mais materiais, as coisas mais, digamos assim, mais, mais palpáveis. Mas na medida em que o conhecimento espiritual vai aprofundando, a gente vai abrindo mão daquilo que era a imagem, daquilo que era a sombra da realidade, em busca daquilo que é o essencial, daquilo que é realmente o transcendente. Então, Paulo vai trabalhar na Carta aos Hebreus essa ideia dos meninos espirituais, que muitas vezes se prendem apenas aos aspectos exteriores da adoração, e aqueles que precisam avançar em busca dessa adoração que é mais transcendente, que é a mesma coisa que Estevam trabalha no seu discurso lá em Atos, inclusive falando, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, recorrendo lá a Isaías. De novo, nessa Carta aos Hebreus, Paulo vai trabalhar assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Qual é o grande objetivo? E aí ele recorre a um texto de Jeremias, escreverei as minhas leis no seu coração, né? Naqueles dias, naqueles tempos, escreverei as minhas leis no seu coração, e eu serei seu Deus, eles serão meu povo, ninguém mais ensinará o seu irmão, dizendo conhece o senhor, porque todos me conhecerão. Então, eles estão falando, ele está falando na Carta aos Hebreus, desse gravar da lei divina em nós, dessa adoração em espírito e verdade, que é a que o Cristo tinha falado para a mulher samaritana, que é o que Estevam também havia trazido nos conceitos, né? Da sua pregação, tanto na Casa do Caminho, como lá no Sinédrio. Então, assim, esses são alguns dos paralelos que a gente trouxe, amigos, para a gente ver o quanto essa carta, ela se universaliza. Porque, embora direcionada para aquele povo, né? Para os hebreus, ela tem um sentido universal. A própria origem da palavra hebreus é interessante pensar, porque eu acho que ela denota muito o que é a intenção da carta. Hebreus, né? Vem do hebraico Ivri ou Ibrí, o plural Ivrim ou Ibrim, que deriva do verbo Abar ou Avar, que significa passar adiante, passar por cima, ultrapassar, ir além. Então, é uma palavra que fala daqueles que estão caminhando, daqueles que se veem peregrinos. É uma palavra que, em certo sentido, nos projeta lá aquele símbolo do êxodo, né? Do avançar, do prosseguir, que é um tema muito caro na carta aos hebreus, muito presente, né? Um dos principais pontos que ele quer trabalhar é o seguinte, olha, recebeu o conhecimento espiritual? Avança com ele. Não para, não fica andando em círculos como o povo no deserto. Não repitamos isso. Recebeu os recursos? Vai adiante, prossegue, ultrapassa, vai além, porque esse é o próprio significado da palavra hebreus. Então, claro que ela faz uma referência ali, né, aos antecessores de Abraão, Éber, de onde vem ali hebreus, faz uma referência à própria jornada de Abraão, que é o, de onde deriva aí, né, esse grupamento de origem semítica que são os hebreus, mas há um sentido espiritual simbólico dos hebreus que é aqueles que se veem como peregrinos, aqueles que se veem em jornada e aqueles que não deixam de avançar em busca dessa terra da promissão, que não é um local, mas é antes um estado de espírito. E foi exatamente isso que Gamaliel pôde entender e explicou pra Saulo e a gente vê isso também na carta. Então, amigos, a gente fez um apanhado geral aqui, né, sobre a carta, sobre os temas principais da carta, a gente vai abrir pra um momento mais interativo, a gente tem uns trechinhos, tanto de falas de Gamaliel como falas de Estevão que a gente gostaria de trazer depois pra ver a sintonia, o casamento dessa carta aos hebreus com essa fala de Estevão e de Gamaliel, mas eu acho que, assim, um aspecto bonito da gente entender o porquê dessa carta ser uma carta em lágrimas é porque, no fundo, ao escrever essa carta, Saulo, primeiro que ele lembra da sua própria trajetória, ele lembra de tudo que ele percorreu, porque ele sabe o quanto lhe doeu os equívocos em que adentrou ali por não ter compreendido o papel do Cristo nessa história, ele sabe o quanto aquilo lhe custou de lágrimas e de arrependimentos e de angústias, então ele revisita a sua própria história, é como se ele estivesse escrevendo pra ele mais jovem, fazendo essa reconstrução do que ele fez internamente, mas ele revisita também essas figuras que lhe são muito caras, é como se ao escrever essa carta ele estivesse colocando ali um testemunho de gratidão a Estevão, a tudo que ele ouviu de Estevão naquela primeira pregação que mudou a sua vida para sempre, é como se ele estivesse colocando ali Estevão, tá aqui, eu tô levando a sua pregação adiante, eu tô levando o que você entendeu adiante, eu tô compartilhando a sua visão, essas lágrimas, Estevão, são as lágrimas aqui que eu pago meu tributo de carinho e de gratidão a Ti por tudo que tem feito, por tudo que fez por mim, é como se ele visse ali também Gamaliel, aquelas lágrimas refletem Gamaliel, aquele que intercedeu junto a ele ainda, um rabino apaixonado naquela época, intercedeu falando assim, Saulo, liberta pelo menos o Pedro, pelo menos o João, pelo menos o Felipe, porque não fosse Gamaliel, Pedro, Felipe, e João teriam tido o mesmo desfecho que Estevão. Mas Gamaliel, com aquela experiência soube ver mais além, soube captar melhor a inspiração do alto, interviu, salvou ali Pedro, que teve uma importância fundamental para o cristianismo e os demais, João, imagina, João novinho ainda, se ele morresse ali, não teria Apocalipse, não teria o Evangelho de João, não teria as cartas de João, então assim, depois o mesmo Gamaliel que o orienta, quando ele estava absolutamente perdido após a conversão, o que fazer da vida? Ele recorre ao velho mestre e o velho mestre então fala, volta a ser tecelão, meu filho, volta a buscar a humildade, apaga-se, né, por um tempo para que a luz do Cristo possa brilhar e traz todas essas visões para ele sobre o que era o Evangelho, sobre o que era o Cristo, tem fim. E tá ali também Abigail, com certeza, naquelas lágrimas, naquele último diálogo que ele tem com Abigail, o cristão, né, o capítulo nove da primeira parte em que ela fala, e é bonito, né, ela fala, Gesiel já veio me visitar, ele diz que o Cristo te ama muito e tem grandes esperanças em ti, né, e ela fala, explica pra ele aquele Jesus de Nazaré que ele não conseguia entender, né, ele fala, mas até você, até você, até aqui, esse Jesus de Nazaré me persegue, que martírio é esse? Então, assim, eu acho que nessas lágrimas, ele depositou tudo isso, toda a sua trajetória, toda a sua vida e todas essas figuras profundamente caras ao seu coração, que deram essa fonte, que deram pra ele essa base, pra ele escrever essa carta e, claro, também, a motivação. Então, por isso que essa é uma carta entre lágrimas, porque ela veio ali das lembranças mais caras de toda uma trajetória, lembrando que ele já tá ali meio que se despedindo da vida, ele já tá meio que sentindo que tá chegando o fim, né, ele já tinha despedido do pessoal lá em Israel, na Palestina, olha, eu não volto mais aqui, eu acho que é a última vez que a gente se vê, eu já tô sentindo aqui que tá chegando a minha hora, então, assim, é aquela carta de, de um testamento mesmo, aquele último mensagem de gratidão, aquele último preito de gratidão pelos corações amados e, enfim, acho que, em linhas gerais, mais ou menos, essa é a carta aos hebreus. Então, veja, vejam em que profundidade de sentimentos vocês estão, estarão entrando nesses estudos, né? Vejam em que história, em que jornada vocês estarão entrando nessa, nessa carta, porque, no fundo, ela é, ela é um convite a percorrer novamente o êxodo, mas não mais aquele êxodo de outroras, mas um grande êxodo em sentido espiritual. Alguma dúvida, pessoal? Alguma comentária? Enfim, estamos aí à disposição e a gente vai interagindo agora. Arthur, bom, tem muita coisa aí, porque a galera já colocou muita coisa, eu vou fazer o seguinte, dentro do tempo que a gente tem, eu vou seguir aqui a sequência daqueles que se colocaram aqui, para você ir comentando, mas, antes de gravar, eu quero dizer o seguinte, aí, galera, não foi aquilo que eu estava falando para a gente, quando a gente pega a carta, o objetivo é esse mesmo, Arthur. Arthur, quando você falou a carta em lágrimas, eu já estava emocionado já com a proposta do tema, porque, quando eu li a carta, novamente, a gente estava conversando, né, pessoal, para ninguém me deixar mentir, por favor, o que eu falei, gente, essa carta está me incomodando, aí o pessoal não entendeu isso, porque ela precisa incomodar, porque a gente precisa transpor com essa profundidade, que a gente vai conseguindo, fazendo essas correlações que já são possíveis, com a bênção do contributo da doutrina espírita, a grande chave é o espiritismo, porque ela, essa chave é de revelação espiritual, vai ter coisa que, historicamente, por mais ciência que a gente tenha, a gente não vai conseguir ligar, e aí a gente fica preso lá, no instrumento pedagógico, científico, e não vai para essa abordagem que a gente tenha essa riqueza. Eu vou começar aqui, você comentou o do Pedro, aí o Pedro, se quiser fazer alguma consideração aqui dessa questão transcendental, Pedro, o nosso amigo Arthur, esclareceu aqui, porque eu vou por ordem, depois você colocou outras coisas, mas vou seguir a ordem que eu estou vendo aqui, cadê? Ah, esse aqui, ele já comentou, dos hebreus, hein, Pedro, fala aí para a gente dessa questão da visão transcendental do Messias, está claro para você? Muito claro, agradeço, é só a questão que eu falei, foi justamente daquela questão transcendental que o Arthur colocou muito bem, da visão do Messias, não mais como aquele Messias que eles esperavam tanto, há tantos e tantos séculos, como aquele que iria ver libertá-los da opressão, do julgo, mas sim com toda essa beleza que Paulo apresenta, sensacional, obrigado, tá? Imagina mesmo. Obrigado, Pedro, aqui na inscrição sou eu, tá, gente, agora? Aí eu coloquei aqui, Arthur, quando você estava falando, para não lhe interromper, porque se eu fosse interromper, você ia perder a sua sequência, mas quando você toca, para mim, uma das coisas marcantes nesse estudo, é que, como é que nós vamos fazer essa correlação da nossa identificação com os hebreus? Nós não estamos peregrinando até agora, nós estamos também indo e voltando na questão da erraticidade, buscando a terra da promissão no nosso coração, e aí me lembrei, quando você falou disso, de uma fala do Cristo em relação a uma questão metodológica do Cristo, porque qual foi a primeira orientação que ele dá lá em Mateus, capítulo 10, dos versículos 5 a 7? Não ide aos gentios. Primeiramente, vá a quem? Aí ele coloca aos filhos transviados da casa de Israel. Essa Israel, que a gente sabe, metaforicamente, o Cristo resfere a quem são esses transviados que em Paulo Estevam, você citou, quando ele conversa com o Lucas, ele dá a característica de dois grandes grupos que realmente têm cansado, cansado entre astros, o amor é muito grande, mas o que acontece? Os atenienses da época representando, até os dias de hoje, a intelectualidade é arrogante, que se basta por si mesmo e pelo orgulho se fecha e não se abre para essa questão da gente ir adiante como você colocou. O outro grupo, aí eu fico pensando, em qual estou? Em qual ainda estou? Ou em quanto estou em cada grupo? Porque senão a gente fica achando que esse estudo é para quem? Desculpa, se vocês ficam chateados, eu tomo para mim sem o menor problema. Hashtag tamo junto. E o outro grupo é porque nós somos herdeiros desse processo, porque os hebreus, quando a gente vai ver a caminho da luz, eles não são um dos tipos de características de espíritos que vinham com essa característica de grande fidelidade, de entendimento da proposta mais sofisticada da ideia de Deus, não é? Isso. mais madura e por conta dessa capacidade veio comissionado a não se sentir eleito do ponto de vista de fico entre esse conhecimento circundando, não é? Enquanto que a grande tarefa era ampliar e colocar como Israel a humanidade inteira. Então, o que o Cristo fala? Bom, então vamos falar primeiro com quem é que já conhece um pouco do assunto. A gente não faz isso na escola? A gente não procura primeiro? Não é isso? Ele proibiu ir aos gentios? Aí a gente vai ver que Paulo resgata isso, mas na codificação, eu tô pegando aqui, gente, que é assim o nosso estudo, né? Tá bom? Lá no capítulo 5, o Consolador, no item 5, é Advento do Espírito de Verdade. Veja se há coincidência. Se for, é só por minha conta e vocês me perdoem. Olha como é que começa o item 5, que fala na primeira pessoa, será que é Jesus? venho como outrora aos transviados de Israel. Venho como outrora. Ele tá falando isso pra quem? Aí eu vesti a carapucinha, botei meu boné, encaixou, porque esta eu acho que é a grande lição, porque senão a gente fica assistindo de longe como se fosse um problema específico daquela época e talvez não... E aí me perdoe se isso vai ser um pouco amargo. Não é pessimismo do que eu tô colocando, mas é a gente ter o cuidado de entender em que ponto nós, com o Espiritismo, estamos incorrendo nos mesmos equívocos dos doutores da lei de antigamente, aonde faltava não o conhecimento, não o esclarecimento, mas um apego tão excessivo a uma linha interpretativa que nós vamos ver que ele fala, olha, a segunda classe que são os judeus recalcitrantes, que aí eu me coloco, que é o grande grupo, que o quê? Que não compreendem a fé sem as lutas. Lutas religiosas. Então não é a luta do holocausto íntimo. E em qual medida que nós estamos fazendo isso entre companheiros espíritas companheiros perdidos porque a casa espírita está fechada e precisa do templo físico para que o Espiritismo seja praticado. Nós respeitamos isso. Então há uma paciência infinita porque Jesus vem novamente através da doutrina espírita. Paulo está aqui também de novo na codificação quando vai falar no capítulo 15 fora da caridade da nossa salvação e antes ele fala submetei todos os vossos atos ao julgo, né? A apreciação da caridade. Então a gente precisa refletir para isso. Então ele vai colocar isso e se encaixa. Então eu queria colocar isso para você e passar agora adiante aí você vai colocando... Só um comentário rapidinho sobre isso sobre esse convite à universalidade porque aí Israel vai ganhando essa conotação em sentido mais abrangente do símbolo da humanidade ou daqueles que já têm conhecimentos espirituais já receberam mais em termos de conhecimentos espirituais mas que ainda assim relutam em aplicá-los em levar isso adiante e tal. E tem um detalhezinho na própria Carta aos Hebreus no capítulo 13 nos versículos ali de 12, de 11 a 14 ele trabalha uma ideia muito interessante ele... e aí a gente vê o quanto ele conhece do Antigo Testamento ele faz uma correlação ali com os sacrifícios por exemplo cujos que eram queimados fora dos muros fora do arraial e ele diz assim o Cristo também foi sacrificado fora dos muros e aí ele diz assim saiamos pois como ele fora do arraial e aí o que a gente entende os estudiosos entendem que é o convite a essa universalização sair enfim daquele muro da primeira revelação sair enfim daquela centralização só naquele grupamento e tal que foi o esforço que ele mesmo Saulo fez ou Paulo de levar essa mensagem adiante de universalizar esses conhecimentos espirituais entendendo-nos que agora se aplicam a todos nós e que estão aí que foram trazidos para todos nós nesse tronco de revelações espirituais que a gente vai tendo com Moisés com Cristo e depois com a doutrina espírita ou seja essa ideia de universalização do conceito e do que é Israel do que é Jerusalém o próprio Gamaliel vai dizer para ele agora que você foi chamado a ser vírus na Jerusalém da humanidade que é o que a gente vê lá também no Apocalipse a nova Jerusalém é um símbolo dessa humanidade inteira que a gente vai tendo né e aí é legal e aí eu vou pegar aqui eu acho que a Tânia na sequência ela vai falar dessa questão da mediação do Cristo mas eu quero insistir nessa tônica também ou seja o que o Arthur está conversando falando para a gente agora a nossa o nosso dever como espíritas não de fazer proselitismo tá gente cuidado que essa linha pode ficar muito tênue mas a responsabilidade de entender que essa pandemia ela está tendo ela está tendo como objetivos coisas que nós não temos ainda nem a capacidade de entender o que ela está realizando entre outras questões nós como espíritas abrimos mais frentes não quer dizer que a gente esteja fazendo errado mas há naturalmente por conta da gente repetir condicionamentos antigos dessas experiências religiosas e de nós falarmos só para nós mesmos que também era um problema entre os judeus foi passado também para os ditos iniciados em todas as outras seitas e crenças para a gente tomar muito cuidado com isso para não começarmos a criar essa hierarquia que não tem nada a ver com a escala espírita é a hierarquia humana Tânia você quer falar para a gente quando você falou aqui do sacerdócio fala aí com o Arthur Arthur muito obrigada aprendi para caramba hoje deixa eu te falar na carta aos hebreus ele fala do sacerdócio do Cristo mas ele você colocou e agora a questão do sacrifício fora do local né ele é sacerdote e ele ao mesmo tempo um ser que é sacrificado como é que é isso? ele é um ponto muito importante querida porque no fundo a grande ideia dele é ele vai fundir as duas coisas numa só porque até no momento um conceito que ele trabalha na carta é os sacerdotes oferecem um sacrifício mas não de si mesmos no entanto o Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício esse é o sacerdócio real ou seja essa é a maneira real por meio da qual a gente apresenta os caminhos de Deus para outros corações a gente realmente expressa a lei divina como? mostrando em nós o que é viver essa lei até as últimas consequências então ele ele quer construir esse novo sacerdócio que não é aquele sacerdócio teorizado eu vou lá e sacrifico outro ser em meu nome para cumprir não eu vou e me ofereço então ele como que funde o cordeiro e o sacerdote numa figura só dizendo esse é o sacerdócio verdadeiro o daquele que exemplifica em si mesmo ainda que isso lhe custe o próprio sacrifício pessoal exemplifica em si mesmo o que é viver e ser fiel a Deus então ele funde o cordeiro e o sacerdote numa coisa só por isso que ele fala esse sacerdócio ele vale agora para todos sempre o outro era um sacerdócio transitório agora esse esse vai ser o modelo de sacerdócio ou seja de vivência da lei divina daqui por diante para todos sempre o Cristo passa a ser referencial é por isso que todos nós na devida proporção somos mediadores de Deus porque nós temos em parceria com ele e mediadores do Cristo que é o apóstolo divino por excelência é lindo né porque Kardec pergunta qual é o sacrifício mais agradável a Deus exatamente quando fala da lei de adoração né exatamente olha eu tenho eu tenho pra mim que esse povo também já era espírita já era tudo a gente não tinha nome mesmo né que a gente fala espírita com tanto gosto que meio que chancela como se fosse um rótulo né mas na verdade o espiritismo em si ela é divina exato é de todos os tempos como diz Kardec né vamos lá só aproveitando aqui a pergunta também da Denise né se o evangelho do Cristo seria cidade permanente porque Paulo fala não temos aqui cidade permanente mas buscamos a futura né no certo sentido sim Denise é aquele mesmo conceito que o Gamaliel traz lá pra ele que tá no capítulo 2 da segunda parte né Gamaliel fala da terra prometida a terra prometida que era um lugar ou era um enfim passa a ser entendida como um estado da espírita assim também essa cidade permanente que é a mesma ideia da nova Jerusalém do apocalipse a nova Jerusalém quando o João né trabalha a ideia da antiga Jerusalém e da nova Jerusalém ele tá falando de um novo estado de coisas que começa em cada criatura e que se implantará na humanidade como um todo assim também essa cidade permanente é uma cidade que haveremos de edificar em nós é um santuário interno que há de se também estabelecer na humanidade né essa nova Jerusalém então harmonizada perfeitamente com as leis divinas quem é que tá na sequência aqui Arthur você falou da agora a Denise peraí Denise falou do holocausto você já falou sobre isso aqui eu gostaria que você falasse sobre o sangue holocausto em Levítico como sacrifício sangue em Cristo como a vida e o cálice da nova eterna aliança mais ou menos você tava falando agora como é que tá pra você Denise fala aí Denise Denise Alvarenga eu acho que na hora que eu postei ele ainda não tinha feito o comentário né mas eu tava estudando essa questão do sangue né e isso sempre me impressionou muito né o sacrifício asperger o sangue eu acho em Levíticos muito forte o sacrifício entendeu e depois né vem o Cristo né e e lança e faz o cálice né com do vinho que é da mesma cor né do sangue da eterna e da nova aliança eu acho que tudo isso tem realmente muito a ver até a cor do vinho né que é o do sangue que tá aí simbolizado Arthur pegar o gancho da Denise isso se encaixa com os prolegômenos lá da exato com a figura da vinho da videira da seta da videira não tinha a pergunta da cor do espírito exatamente e é interessante porque essa questão do sangue né do Cristo é uma questão muito presente nas concepções teológicas né mas o sangue do Cristo como aquele que purifica né como que remove o pecado mas é interessante porque até quando você pega um dicionário bíblico você vai ver essa questão do sangue aí os comentadores que tem uma visão teológica diferente da nossa eles põem assim olha pode-se entender o sangue como morte ou como vida a concepção mais tradicional entende como a morte do Cristo nos purifica né o sangue do Cristo derramado mas o sangue tem a conotação da vida e é muito utilizado no antigo testamento com essa ideia da vida tanto é assim né na questão dos sacrifícios o sangue a vida do ser tá no sangue por isso que eles não comiam o sangue e tal e tal e tal então assim olha como é que muda se a gente entender ao invés da morte do Cristo que é a que nos purifica a gente entender a vida do Cristo se pelo sangue a gente entender a vida do Cristo é a que de fato nos purifica ou nos apresenta o caminho da purificação a sua vida como um todo então até o comentador né quando a gente pega esses dicionários bíblicos e vai nessa parte do sangue eles falam olha a gente pode entender como morte como vida não nos parece ser o caso de vida aí eles escolhem o caminho de entender como a morte porque vão trabalhar da questão expiatória né o sangue do Cristo expiando os nossos pecados enfim mas na nossa visão espírita a gente vai entendendo que em verdade é a vida do Cristo claro também o exemplo que ele deu na cruz faz parte de toda a sua tarefa mas é a sua vida que é de fato a que nos abre o caminho da purificação da iluminação por tudo que viveu então a gente entende esse sangue de Jesus aí num sentido diferente né quando fala o sangue de Jesus Jesus nos purifica no sentido os exemplos que o Cristo nos legou a vida do Cristo é o grande caminho que nos foi aberto pra gente encontrar esse caminho libertador né o rumo da nossa libertação então esse sentido do sangue e do sacrifício como entendido como a vida colocada a serviço da lei divina Arthur a Sandra nossa querida Sandra lá do Grêmio Espírito Atual colega nossa né Deise Deise está nos acompanhando também aí a Sandra mandou um beijo enorme um carinho aqui agradecendo a você falou de mim aqui ou seja agradecendo aqui a oportunidade mas ela teve que sair Bibi fala aí com Arthur Bibi você fez um comentário aqui não eu queria Arthur te agradecer imensamente porque você também eu pelo menos pelo menos a mim me deixou muito emocionada né e aí eu me refiro a essa emoção com relação às lágrimas de Paulo porque acho que somente com a doutrina espírita pelo menos é o meu caso e com esses estudos né principalmente em relação a Paulo e Estevam a gente consegue ter a sensibilidade de também de entender as nossas lágrimas hoje e fazendo essa comparação né com o sofrimento de Paulo eu via no início realmente que essas lágrimas dele assim como ele estava muito cansado já pelo sofrimento embora com isso agradecido a Deus né mas ele expressou ali todo o sofrimento através dessas lágrimas buscando as lembranças do passado realmente igual você falou da morte de Estevam do sofrimento também de Abigail né por causa dessa dessa que ele se sentiu culpado e tudo então é tudo isso sabe eu agradeço muito essa leveza do seu coração do seu entendimento para trazer para nós com tanta doçura esses ensinamentos gratidão e muita saúde para você obrigado querida eu acho que também assim é bonito a gente ver nessa perspectiva que o Paulo Estevam nos dá porque essas lágrimas também é embora represente ele todos esses anos de luta elas são aí essas essas pérolas também de gratidão né de carinho por esses corações assim essa doçura de é como se ele misturasse nos ingredientes das lágrimas a doçura de Abigail é a a energia de Estevam a força de Estevam a sabedoria de Gamaliel esses são os ingredientes daquelas lágrimas que expressavam ali realmente pérolas do screen do seu coração que ele deixava junto daqueles primeiros papéis da primeira cópia né da primeira versão da carta que depois seria replicado então é muito bonito a gente sentir ele escrevendo essa carta né querida vou aproveitar aqui vou passar a palavra para Denise mas antes pegar o gancho do Arthur que eu acho que talvez para quem está nos assistindo observando a Val o Edivaldo o pessoal também para entender o NEP esse eu acho que talvez seja um dos ápices do estudo né Arthur que a gente busca não é a emoção barata né da gente só se emocionar não é porque o estudo aprofundado do evangelho o estudo do evangelho não interessa o nome ele precisa proporcionar uma identificação nossa com a experiência do evangelho na vida então é muito bonito a espiritualidade através do Chico como não falar de Chico de Emmanuel né e da doutrina de Kardec para trazer esse Paulo que para mim por preguiça por ociosidade eu achava um homem cisudo um homem severo um homem que não como é que um emissário do Cristo como Emmanuel nos revela podia apenas ter energia e sem ter esse amor e esse vulcão que tinha ou seja o aspecto da descrição da psique desse homem dos sentimentos desse mundo íntimo e que Emmanuel vai beber em que fonte né Arthur porque os filhos transviados da casa de Israel é a missão espiritual de Paulo na espiritualidade que fez pupilos como o próprio Emmanuel o Públio Lentulus tudo está conectado você vai ver Zaqueu né que também vai na mesma estrada com Ivone e a Pereira nós temos esse patrimônio que não é só para a gente encher a cabeça então nossos olhinhos tem que brilhar a gente tem que segurar às vezes as lágrimas né Arthur porque o evangelho mexe com a gente e essas emoções que são às vezes parecem contraditórias porque ao mesmo tempo que eu me envergonho um pouco porque vejo a minha falta de coerência e oscilação no trato com os meus em períodos difíceis ou períodos de festa mas também vejo nas minhas lágrimas algo que eu me identifico com essa humanidade que Paulo traz para a gente e com esse amor outro destaque esse velhinho que não tem nome que no final da reunião não chegou com um aparato intelectual ele chegou com um coração que tocou o coração de Paulo e você veja que se isso não é o liame da compaixão que não estabelece a conexão com Deus aquilo mexeu com o coração do Paulo assim como mexeu com o coração do Paulo exemplos singelos e ao mesmo tempo grandiosos de amor lembra de Pedro naquele primeiro concílio aquela humildade que choca Paulo já estava abalado nas suas estruturas para o dominó ser engatilhado Arthur quando aquela flor aquela flor espiritual Abigail aquele espírito maravilhoso que pouco se fala mas a força desse espírito junto ao Cristo e junto com Estevão ou seja esse lado que a gente precisa buscar para poder trazer para a gente e para o dia seguinte a gente levantar melhor mas a Denise quer falar também Denise Reis fala Denise na verdade quem quer falar é a Armando só gratidão tá querido Arthurzinho tá tudo bem contigo tá bom muito obrigado pela fala e tudo agora em diversos momentos né você colocou a questão do Cristo né na nossa presença e a gente não só o Simão que já fez também outros trabalhos com a gente tudo e ele resgatou uma ideia muito interessante quando a gente fala em o Cristo de Deus ele não tá falando do mensageiro ele tá falando da mensagem o Jesus é o mensageiro o carteiro né nós somos o mensageiro e aí isso me chama atenção o seguinte nós sempre falamos que Deus é o nosso pai e um ser imutável só que a imutabilidade se a gente for interpretar com o conceito terreno é sinônimo de morte porque onde não há movimento não há vida onde não há vibração por que que Deus né e no caso essa mensagem ela é eterna como Emmanuel diz a palavra de vida eterna o verbo divino né faça-se a luz e a luz se fez por que porque são atos da soberana inteligência uma vez lançada ao vento nunca mais ela pode ser adulterada ou modificada por isso ela se torna imutável né e aí a grande beleza da gente ver o próprio Deus né se submeter às suas próprias leis porque se elas não vão voltar de forma negativa não há o que ser temido nesse processo então achei muito bacana né a gente vê assim como é importante a gente aceitar esse verbo divino que nos transforma mas pra aceitá-lo só pra concluir é o que que acontece nós precisamos aceitar que o que nos move ainda ainda é a incerteza porque a incerteza é o que a incerteza é esse ato de inteligência apoiado na verdade no bem no amor na justiça na fraternidade na caridade que nunca vai mudar por isso nós somos co-criadores nós não criamos mas Deus como inteligência suprema não se repetindo porque não trabalha com cópia será sempre eterna pra nós obrigado querido obrigado Armando obrigado amigo bom aí se o Arthur quiser comentar também tem a Bete Bete eu quero que dê tempo todo mundo pelo menos dá um alô aqui né gente Betinha abre aí fala com o Arthur que você escreveu aqui pra não ler Oi Bete Oi na verdade só agradecer nossa me emocionei muito não posso nem falar muito senão eu choro porque realmente Paulo Paulo eu considero assim o segundo maior exemplo de transformação porque pra mim em primeiro lugar vem Maria de Magdala né puxando para as mulheres então eu já li isso eu também já nossa toda vez que eu leio porque eu já li umas duas três vezes né o livro Paulo Estevam me emociono muito então é só agradecimento beijos como o Maurício dizia né não é apenas uma carta escrita entre lágrimas também uma carta estudada entre lágrimas né as cartas de Paulo são assim pra ser estudadas entre lágrimas porque aí elas estão alcançando o coração porque aí a gente sente o coração de quem escrevia o seu coração né dele enquanto colocava ali toda a sua experiência a sua trajetória aí o estudo ganha vida porque aí ele chegou no cerne nas fontes da vida já diziam os provérbios antigos então são cartas pra serem estudadas entre lágrimas também tem que molhar aí a Bíblia é verdade o Pedro tá aqui inscrito também Pedro sobre André Luiz qual palavra o Pedro Pedro falou aqui fez uma situação diga lá meu irmão Arthur eu gostaria de trazer uma reflexão para nós e eu gostaria de que você na sua visão e amante de Paulo assim como a maioria aqui presente em especial eu também um amante desse apóstolo claro do Cristo mas dá lições desse apóstolo e você se refere sempre no apóstolo Paulo e a gente nota que você tem uma inspiração muito grande nele é visível a sua inspiração mas a minha questão é o seguinte é claro que simbolicamente nós estamos falando de simbologia da mesma forma que você apresentou os hebreus com essa simbologia e nós espíritas Arthur como é que nós podemos entender essa transferência da árvore do evangelho para cá e se nós poderemos não no sentido de orgulho mas sim no sentido de grande responsabilidade como outrora os hebreus assumiram essa posição e nós espíritas como novos hebreus como novo povo escolhido não para universalizar a religião mas universalizar os valores morais que o espiritismo nos oferece com esses esclarecimentos com essas chaves o que é que você acha? Olha como nós nós vemos na obra Caminha da Luz por exemplo o próprio Kardec e os espíritos no livro dos espíritos vão falar que as coletividades são individualidades coletivas determinados grupos de espíritos e que vão assumir determinadas tarefas determinadas missões assim foi o povo hebreu naquela época que tinha esse papel por já ter uma base mais sólida do conhecimento do Deus único esse papel de abrir caminhos no campo da religiosidade do conhecimento das leis espirituais assim como os gregos o tiveram na filosofia assim como os romanos tiveram essa tarefa no campo do direito assim como os fenícios no campo do comércio das navegações enfim a gente vai vendo ao longo da história que os grupamentos de corações de espíritos vão assumindo determinadas tarefas determinadas propostas e o que a gente vê no livro Brasil Coração do Mundo como o Humberto Campos nos apresenta ali a gente vê que houve um projeto há um delineamento eu não diria não só para os espíritas que vão ter aí um papel específico dentro de um papel maior digamos assim essa nação os espíritos que aqui estamos congregados a gente tem um compromisso uma responsabilidade com o evangelho porque quando a gente vê o desenvolvimento do evangelho no Brasil no espiritismo no catolicismo no protestantismo a gente vê que é talvez um dos países proporcionalmente em que isso seja realmente mais pujante nessa questão da divulgação o trabalho do evangelho em si a gente percebe já aquilo que o Humberto Campos havia apresentado para nós lá na proposta da obra ou seja houve um transplante dessa árvore para que se dê continuidade ou se possa levar adiante um projeto de levar essa mensagem especialmente pela vida apresentando esses horizontes que o evangelho nos traz que são os horizontes dessa sociedade regenerada do povo os valores do evangelho que são universais que não se prendem a rótulos serão os valores basilares serão os pilares fundantes ou fundamentais da nova sociedade da sociedade regenerada do povo que há de congregar a todos os irmãos em humanidade e nós dentro desse projeto digamos assim desse grupamento de espíritos aqui com o evangelho nós espíritas justamente por causa desse complemento que o espiritismo traz desses horizontes mais vastos que ele abre de entendimento do evangelho o evangelho redivivo na função de consolador prometido que ele cumpre e o próprio Kardec deixa isso claro no capítulo 1 do livro A Gênese a nossa responsabilidade é ainda mais acrescida nesse sentido não por privilégio talvez por necessidade mesmo como era o caso lá dos hebreus quando perguntam pra é porque a gente fica a pensar por que o Cristo escolheu dentre todos os povos que ele poderia nascer na terra ele escolheu aqueles e aí o Emmanuel é claro lá por necessidade tinham sim uma base tinham tinham mais conhecimento das questões da lei divina tinham mas eram os mais fechados os mais orgulhosos e tal os que tiveram mais dificuldades dos espíritos que vieram lá de capela os que mais se prenderam ali num certo exclusivismo então o Cristo escolhe ali nascer entre eles ou estar junto deles por conta das bases que já tinham mas também por conta das necessidades que tinham eu acho que é mais ou menos onde a gente se enquadra aí né temos conhecimento espiritual assim a gente não consegue mensurar o que o espiritismo nos dá e a responsabilidade é atrelada porque é onde há conhecimento da responsabilidade né irmãs gêmeas e também por necessidade eu acho que por causa desses fatores a nós espíritas digamos o que vai ser pedido é grande e que isso sirva não de de peso né que isso sirva de estímulo de inspiração pra gente estar consciente do quanto nos cabe fazer realizar e se esforçar pra levar adiante esse investimento com certeza é isso aí nosso tempinho tá indo mas ainda tem acho que dá tempo aqui nosso querido amigo Ricardo para a Viera também tem uma uma colocação aqui uma pergunta ô Ricardo fala aí com a gente com o Arthur meu amigo Ricardo oi opa passa aí passa aí a sua consideração pro Arthur amigo obrigado primeiro Arthur parabéns aí muito bonito a pergunta é o seguinte é que o Emmanuel ele soltou umas datas históricas aí meio erradas né e com o tempo pessoal pesquisando foi encontrando as datas que batem com as que o Emmanuel traz né e aí como você falou essa questão da carta do Paulo dela ter uma datação que seria posterior a derrubada do templo né anterior na verdade sim a carta é anterior mas pelo pelo que entendi os historiadores colocam que ela seria posterior por isso que a falta de manifestação sobre essa essa queda do templo seria um dos motivos deles não entenderem que a carta não foi escrita por Paulo né na verdade assim eles colocam ela anterior justamente pelo fato de não ter menção da destruição do templo eles consideram então que ela foi uma carta escrita antes da destruição do templo portanto ali nos idos de 60 a maioria dos historiadores vão colocar ela na década de 60 alguns 65 63 ou seja antes a destruição que é em 70 né justamente porque não há menção como ele escreve falando muito do templo do sistema de sacrifício e tal eles entendem que o templo ainda estava vigente ainda existia lá o templo e por isso eles consideram ela anterior a a destruição do templo ali no período mesmo da década de 60 tá mas então a carta seria anterior mas mas então por que qual seria o impedimento o problema então desculpa aí eu fiquei na dúvida agora então é o principal principal fator que eles levam em consideração para não considerar a Paulina é o estilo que é um estilo diferente daquelas cartas que os os historiadores né vão considerar as não contestadas que é Romanos um Coríntios dois Coríntios um Tessalonicenses Filipenses agora me fugiu as outras as outras da memória Efésios Colossenses eles vão ficar no meio termo alguns vão considerar que sim outros que não mas enfim principalmente por causa do conteúdo da temática da estrutura assim da carta do estilo né e que eles vão considerar que não seria uma carta Paulina embora existiram ao longo dos séculos aqueles que afirmaram que seria uma carta Paulina que seria e tal então fica nessa oscilação é uma carta que realmente assim não há um consenso na entre os pesquisadores e não só os pesquisadores mais modernos mas os antigos os pais da igreja e tal mas de um modo geral eles não vão considerar que seria Paulina mas principalmente por causa da questão do estilo e dos temas tratados de alguns temas tratados Beleza obrigado Obrigado Ricardo gente pra gente não estourar a gente vai realmente conduzir agora pro final porque é gostoso mas a gente não pode abusar do convidado senão ele não volta mais pra tomar café com a gente imagina que é uma alegria a vontade era continuar né e assim eu sei que a gente tá assim tão em família que eu não sei se a gente fez eu cheguei um pouquinho depois da da conexão mas nosso querido Arthur Valadares muito conhecido já do movimento espírita mas do NEP é um projeto que é um carinho muito grande pro nosso irmão e uma identificação tão grande que o nome do NEP que é de São Carlos né Arthur isso é de São Carlos é o NEP Paulo de Tarso tá certo Arthur? tá certo bem engrafado porque se nós temos essa riqueza que o Arthur compartilha eu queria também fazer um agradecimento aos nossos amigos do NEP Paulo de Tarso porque o Evangelho é uma experiência de fraternidade de comunhão de sentarmos a mesa pra gente dividir esse pão espiritual então hoje eu tô tendo cuidado de fazer assim sublinhar né Arthur? a gente quer aproveitar que isso vai reverberar que vai gravar e deixar claro aos corações que essa é uma experiência de compartilhamento hoje foi especial a gente queria que o Arthur realmente falasse mais mas a dinâmica é essa alguém lembra ah tem uma pessoa que é o facilitador mas há uma troca tem coisas que a gente se programa pra um estudo subsequente tem alguns grupos que fazem um calendário um pouquinho mais rígido mas o que é bonito é que o enriquecimento pessoal assim como no exemplo de Paulo que teve a sua evidência no processo mas o Paulo mesmo testemunha e a gente sabe que as próprias cartas e Emmanuel deixa claro era esse compartilhamento um não tá tão bem o outro traz uma contribuição a soma desse processo o próprio Cristo que pode ser considerado o maior farol não dispensou o exemplo de estar trabalhando em paralelo em parceria isso é talvez uma coisa sutil mas em tempos nossos em que o orgulho a vaidade exclusivista ela existe e permeia todos os ambientes religiosos os ambientes não religiosos porque é uma chaga nossa e essa identificação esse cuidado esse alto zelo nossa gratidão viu Arthur esse presente que vocês trouxeram essa oportunidade da gente visitar e ser visitados eu penso que realmente tá tudo do jeito que realmente tinha que ser tudo como Deus quer literalmente falando um oizinho aí Deise quer mandar um alô pra gente quem não falou Edna pelo menos um beijinho antes da gente encerrar eu tava até colocando no chat pra não atrapalhar o tempo de todo mundo mas era só pra agradecer parabenizar muito bonito trabalho muito lindo e que a gente pare de querer o leite e comece a querer a comida sólida porque os tempos já chegaram não dá mais pra gente ficar no leitinho parabéns muito parabéns mesmo Arthur adorei tá bom um beijo no seu coração como diz o Paulo na carta deixemos os rudimentos da doutrina do Cristo e sigamos para diante é isso aí Val um alô pra nós quem é que tem Val Elton quem é que eu não tô vendo e fala rapidinho que a gente estoura um, dois minutos mas não deixa de ninguém pelo menos dar um alô quem é que tá pra agradecer Oi Val fala primeiro aí vai lá Val rapidamente gratidão eu tava aqui pensando que eu estou me sentindo um pouco aquela passagem do André Luiz quando ele vai assistir a Narcisa e aí explicam pra ele que ela está ali que tem alguns espíritos que estão aptos a fazer perguntas pra que não atrapalhe o aprendizado de todo mundo né então eu tô chegando tô realmente aprendendo muito mas Arthur eu queria só te falar uma coisa essa engrenagem que você fala que aconteceu naquele momento ali de Damasco aconteceu comigo agora por isso minha gratidão eu acho que assim deu uma ampliada né na percepção que a gente tem do Evangelho de Paulo eu já li inúmeras vezes Paulo e Esteve ele sempre me emociona né eu sempre trago ele no coração essas lágrimas né então assim eu acho que hoje a partir desse estudo aqui ouvindo todos vocês aconteceu uma ampliação em termos de visão de como conectar mais as coisas e eu acho que isso é importante na vida a gente precisa ampliar esses horizontes pra buscar um alimento maior mesmo mais consistente né então sem estender muito muita gratidão pela oportunidade e que Jesus abençoe a todos nós Deus te abençoe também Elton Oi Elton o áudio o áudio né só quero agradecer Arthur e os colegas aí pela pela fala realmente eu fiquei aqui quietinho observando e olha é muito lindo de em lágrimas mesmo com vocês como traz aí a fala viu gratidão viu Arthur obrigado amigo Deus nos inspire o Divaldo já teve que sair um abraço um beijo pra ele Denise manda o seu alô também aí Denise Denise Reis não que a Denise não possa mas eu vou ouvir a vozinha da Denise Reis não dessa fala toda aí que que emocionou a todos e nos trouxe assim belas reflexões enquanto Arthur ia falando eu eu ia aqui pensando e relembrando o que a gente já leu o que a gente já estudou e aí eu eu pensei muito que na fala de Gamaliel para Paulo quando diz assim volta Paulo vai lá vai ter ser de novo enquanto isso vai repensando as coisas né vai refletindo vai ser tecelão novamente é dizer vai lá na sua humildade vai lá buscar essa essa sua origem então acho que a gente precisa voltar na nossa essência com o Pai fazer essa ligação novamente para poder crescer com Cristo se a gente não tiver essa humildade de voltar para dentro reconectar com Deus como a gente vai poder crescer ré então por isso que eu entendi também aquele ditado popular pau que nasce torto nunca se endireita porque realmente depois que cresceu para endireitar difícil então tem que voltar lá na raiz para poder crescer direito né então eu me vi assim uma plantinha que está crescendo torta então vou ver se eu me recolho um pouco para ver o que eu posso mudar aqui não fica tão tortinha então eu quero agradecer tá mais uma vez agradeça que em lágrimas tá joia gente vou passar a palavra desculpa se eu estou deixando alguém privado exerçam caridade conosco mas nós não podemos passar mais o tempo não a gente vai torcer eu peço até não só a gratidão redobrada ao Arthur porque ele sabe que eu fiquei batendo na porta insistindo quando é projeto pessoal Arthur não tem coragem de fazer isso não tá fiquei lá e o Arthur Jesus amado eu vou chamar de menino porque eu tenho certeza que ele é bem mais novo que eu e eu pensando assim meu Deus eu estou perturbando esse menino cheio de coisa do movimento espírita fora a vida dele mas eu vou bater na porta dele e ele generosamente conseguiu lá com a turma do do Paulo de Taço encaixar vou passar a palavra para o Marcelene mas gratidão Arthur a gente vai tentar depois vai encaixar não tem importância se vai ser no ano que vem a gente vai bater na sua porta de novo agora agora já era amigo não tem jeito Marcelene assume aí antes da Marcelene assumir para finalizar a última palavra do nosso querido última palavra de agora tá falei uma vez isso então Divaldo é a sua última palavra ele falou ué Maurício você tá desencarnando tá me dizendo que eu vou desencarnar agora Divaldo falou isso pra mim então desculpa dê essa última palavra irmão e vamos passar para a Marcelene para ela fechar eu só gostaria de agradecer então a todos pelo carinho com que me receberam desejar a vocês uma ótima jornada como hebreus entrando nessa carta de hebreus nesse hebreus do sentido espiritual a sugestão aí né para que hora e depois façam essa essa comparação da pregação de Estevão e do discurso de Estevão no Sinédula do Paulo Estevão com a carta aos hebreus vocês vão ver ali muitas correlações a fala de Gamaliel também pra Paulo antes dele ir pro Oás e a gente vai vendo como que isso tudo vai amarrando e realmente que a gente possa como é o o tom aí da carta né buscar a fé a perseverança pra seguir avançando a grande mensagem da carta é parar jamais seguir sempre adiante em busca do Cristo que nos espera que nos espera que nos espera